Chile contra o fraco Nubense, time modestíssimo, o Flamengo empatou, correu risco até de perder. O Flamengo, nesse momento, não só não conseguiu a classificação, como deveria, até de forma antecipada, para a próxima fase da Libertadores, num grupo fácil, como tem até risco de não se classificar. Se, por acaso, o Flamengo não conseguir derrotar o Racing, ele pode se complicar na última rodada diante do Alcas, especialmente se o Alcas vencer a equipe chilena jogando em casa. Então, é um cenário absolutamente ridículo de uma equipe que fez uma partida patética hoje lá no Chile. Claro que os Flamengo e Mizentos já estão atacando apenas o técnico Sampaoli, que tem a sua responsabilidade, claro, mas, gente, com qualquer técnico, esse time não anda, os seus jogadores não conseguem entrar em forma. O que acontece? Será que a culpa é só do técnico? Os erros de planejamento, a falta de planejamento, até quando os jogadores serão preservados? E, claro, a diretoria tem enorme responsabilidade. Hoje foi constrangedor, um segundo tempo em que o Flamengo foi até ameaçado pelo Inubilhante, não só de empate, mas de uma virada, uma coisa deplorável. Olha, já está passando da hora das pessoas perceberem que, enquanto o Flamengo não mudar a sua maneira de lidar com os seus jogadores, a maneira de lidar com questões de cobrança, que cobrança parece que realmente não existem, não vai funcionar, não vai dar bom, não. Um time preguiçoso, morto, fisicamente se arrastando, uma coisa extremamente constrangedora, deplorável até, essa atuação desse time do Flamengo hoje, lá no Chile, diante da equipe do Nublense. Obrigado. Obrigado.